Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Reino do Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de este impacto analisando a conta dos inscritos hoje na conta rank 55, Júlio César, tá? Já tô vendo que tá com o Chalcio, Kroll, Zongli e Kiki, é uma boa formação, tá? Lembrando que quem quiser que eu analise a conta de vocês, vão no Facebook, está na descrição, e não esquece de me seguir na plataforma roxinha que eu tô fazendo live todo dia. Então é o seguinte, deixa eu ver como tá o capítulo, já deve tá no 9, né? Eu vou parar de mostrar esse capítulo 9, porque eu acho que todo mundo já deve ter completado, né? Até porque muitas das contas são level 50 pra cima, enfim, vamos ver como é que tá os recursos, olha só, ele tem um espadão, 5 estrelas, level 90, cara, ele tá usando a Kiki? Ah não, isso aqui é espada, não é espada não, não é espadão não, pô, eu pensei que eu tava tão acostumado com essa espada celestial do espadão, E eu esqueci que tem a de espada de uma mão, mano, cê é louco, eu achei estranho, porque eu vi a Kiki e eu falei, pô, Kiki com a espada de duas mãos, eu tomei um susto, pô. Enfim, aqui, vamos ver, tá com 7 resina frágeis, tá? Beleza, agora vamos ver os personagens. Bom, Xiao, 1805 de ataque, bom, tá level 70, vamos para esse Xiao aí, vamos ver como é que tá, ó, 68 taxa crítica, dano crítico, 183, tá muito forte, tá muito bom. Recarga 114, beleza, bom, anemo normal, 61, arma, vamos lá, ele tá usando a loja da Paimon, level 90, mano, essa arma da loja da Paimon é muito, o dano crítico é muito alto, mano. Aí cê pode botar o capacete lá, taxa crítica, só safe, mano, só vai. Então tá level 90, ok, artefato, anemo gladiador normal, vamos ver a flor. A flor daí tem dano crítico, taxa crítica, porra, taxa crítica 10, mano, ótimo. Pena aqui, ô, porra, ah tá, tinha olhado a pena aqui, nada a ver do shield, enfim. Dano crítico, ataque, taxa crítica, perfeito, ok. Relógio, dano crítico, e aqui, é, dano crítico 28, mano, brabíssimo. E aqui, taxa crítica, obviamente, dano crítico somente isso, né, beleza. Constelação, ele não tem, talento 4, 2 e 6, vamos pra esses talentos aí. Vamos ver o nosso querido Sucrose, Sucrose level 60, é, 51 de taxa crítica, bom, 64 de dano crítico baixo, recarga 152. Bom, galera, outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, que a galera fica nervosinha. Também na minha opinião, taxa crítica bom pra mim, é 45% pra cima. E dano crítico bom pra mim, é 150 pra cima, pelo menos na minha opinião. Então a galera fica falando, ai, dano crítico 120, 130 é baixo? É baixo, pelo menos pra mim é baixo. Enfim, arma, é, memória de sacrifício, bom, tem proficiência e tal, 4 estrelas, level 70. Artefato full anemo, deixa eu ver como é que tá. Taxa crítica e recarga, ok. Pena dano crítico e taxa crítica, bom. Aqui, taxa crítica, bom também. E aqui, é, aqui já veio um pouquinho flop, né, só tem recarga ali de bom. E aqui, taxa crítica, aqui tem, nossa, mano, defesa 11 e aqui tem ataque, recarga 20, ok. Constelação 3, mano, 3 constelações no cross-cross, é braba, mano, respeita. Talento, 1, 4 e 1, beleza. Vamos ver o Zongli, o Zongli é brabo, ó, level 84, 1.200 de ataque, 27 de vida, beleza. 41 de taxa crítica, bom, e dano crítico baixo, 124. Recarga 169 e dano de gel, 90, beleza. Arma, tá usando do ferreiro, eu não gosto muito do ferreiro, mas tá nível 3, tá. Artefato, tá, ritual e gel, obviamente é o correto, pelo menos na minha opinião. É, dano crítico, taxa crítica, ótimo. Pena, taxa crítica e ataque. Vocês já perceberam que o artefato de ritual e o artefato de gel sempre são bons, mano, no sub-status? Pelo menos o que eu tenho visto é isso, enfim. Relógio, é, relógio, relógio, é, tem ataque, tem ataque, beleza, mas tô esquecendo de ver vida, né. Ah, tem vida e porcentagem, e a flor aqui não tem, tava esquecendo de ver vida. É, copo, taxa crítica, ok. Aqui, taxa crítica 10, recargo, ok. Constelação, não tem. Talento, 8, 9, 2, tá, eu acho também um pado aqui. Vamos ver aqui, Kiki. Kiki, level 80, caralho, ataque, 2.145, taxa crítica e dano crítico não precisa ver, bons de cura 67, tá bem alto. Recarga, 166, arma, vamos ver. Tô usando espada celestial, pra ela deve funcionar, porque é recarga e tal. Aumenta a taxa crítica, é que pra ela o sub-status não importa muito porque é a rilha. Artefato, foi o donzela. Vamos ver a flor. Flor tem ataque porcentagem, tem taxa crítica. A pena tem dano crítico e ataque 17%, ótimo. Aqui, dano crítico, aí já não deu, né. Aqui, dano crítico, tá usando ataque também. E aqui, bons de cura, ok. Tem ataque, bom, aqui dele tá muito boa. Constelação, não tem. Talento, 6, 8 e 1. Vamos ver o shield, vamos ver o shield só. Level 90, mané. Caralho, 1665 de ataque. Bom, deveria estar com mais 2k, considerando o level 90. Enfim. Taxa crítica, 40, tá razoável. Dano crítico, tá no limite, bom. Recarga, 113, bom de idol, 90. Arma, tá usando o último acorde, tem proficiência. Eu não gosto muito, né. Aumentando a habilidade elemental e do supremo. Ah, o sub-status é bom. Mas eu gosto mais do enferrujado. Artefato, tá. Gladiador e Hydro, ótimo também. Aqui, tá usando dano crítico, taxa crítica, bom. Pena, taxa crítico e dano crítico, bom também. Aqui, taxa crítico e dano crítico, excelente. O copo, é, o copo já flopou. Aqui, dano crítico e taxa crítica, bom também. Constelação, não tem. Talento, 10, 9 e 5, tá bem. Um par dos artefatos. Vamos ver o nosso kill de look. De look, de look, leve 90. 1766 de ataque, tá baixo também. Pra mim, leve 90, tem que ter 2 caras de ataque pra cima, tá. É, 600, taxa crítica, bom. Caralho! 224 de dano crítico? Porra, de onde ele pegou esse dano crítico? Deve ser da espada da Paimon, quer ver? Recarga 100. E bônus de Pyro, 61. Porra, esse de look aqui deve estar machucando firme. Olha lá, o dano crítico, mano, é muito bom a espada. A espada ajuda muito, cara. Uma boa espada pra ele. Artefato, full bruxa, deixa eu ver aqui. Dano crítico, não. Taxa crítica, 10. Ataque e dano crítico, perfeito. Pena. Dano crítico, taxa crítica e ataque, perfeito também. Relógio, dano crítico. Pô, os danos críticos dele tá... Tá bom, mano. Tá acima de 10. De 10% de dano crítico. Ó, taxa crítica e dano crítico, bom. E aqui, taxa crítica e ataque, bom também. De look dele, tá firme, filho. Constelação, não tem. Talento, 8, 10 e 6. Vamos ver o Bennett. O Bennett é brabo. 25k de vida. É... Deixa eu ver aqui. 35 de bons de cura. 203 de recarga, bom. Arma. Tá usando a espada de sacrifício, bom pra ele também. Artefato, full explosão, full ritual. Aqui tem vida e porcentagem. Taxa crítica e ataque, ótimo. Pena aqui. Essa aqui não. Essa aqui, essa pena não tá opada, mas tem vida. Eu aconselharei ele pra essa pena, que essa pena aqui tem porcentagem de vida. Então vai dar bom. Relógio, vida também, dano crítico, recarga. E aqui, vida também. Tem ataque, ok, recarga. O bom do Bennett é que tem que ter recarga em todos os substátulos dos artefatos, que ajuda demais, né? Bons de cura, 35, chover, tá level 20, tá no máximo. Tem vida e porcentagem também, ótimo. Constelação, caralho, tem 3 constelações no Bennett, mano. Brabíssimo. Talento, 8, 5 e 1. Vamos ver a Diona. Diona, level 70. Deixa eu ver, bons de cura tá baixo. Deixa o recarga, sendo que tá baixo também. A arma tá usando o sacrifício, correto. Só que tá leve 50, refinamento 2. Vamos pôr esse arco aqui. Artefato full donzela. Vamos ver aqui, ó. Não tá opado, ó. Tem dano crítico. A pena também não tá opada. Tem vida e recarga. Aqui, vida. Se eu não me engano, aqui tem que botar recarga. O copo aqui tem ataque, desnecessário ataque. Tem recarga, ó. E aqui dano crítico, ok. Não tá opado, tá parada, né? A constelação tá full, constelação igual a minha Diona. C6. Vamos pôr essa Diona aí. Botar os artefatos. Botar os artefatos? Não, opar os artefatos. 7, 9 e 1. Muito bem. E aqui, na querida ficha, vamos ver aqui. Porra, ataque dela tá bem baixo, mano. Ah, tá parada. A ficha tá parada, ó. A ficha tá parada. Não tá com artefato. Deixa eu ver a arma que eu tô usando. Favone, os artefatos não tem. Constelação C4, mano. Vamos pôr essa ficha, mano. Isso é louco. C4, mano. Ó, tá lendo 3, 9 e 2. Vamos ver a Xing Ling. Xing Ling bolada. Ó aí, Xing Ling. Tá com pouco ataque. Ó, 39 de taxa crítica. Pensei que tava parada. Tá parada, não. 40 de taxa crítica. Dano crítico em 37. Ok. Mão de pára é 61. Arma. Tá usando... Essa tá parada, né? Uma estrela. Arma de uma estrela. Artefato tá usando só o Dão de Pyro. Deixa eu ver aqui. Taxa crítica e ataque. Bom. Pena. Taxa crítica e dano crítico. Bom. Relógio dano crítico. Os artefatos deles estão bons, mano. Taxa crítica, ok. Só falta o pá mesmo. E aqui, taxa crítica. Constelação tem duas. Talento 4, 2 e 2. Aí, tô solucionando pra caramba no vídeo, mano. É... O Trevo tá parado. Leve 50. Bárbara, todo mundo já sabe. Noelle. Deixa eu ver aqui, Noelle. Noelle parece que tá parado, ó. É, tá parado, né? Arma. Tá usando essa aqui de 3 estrelas. Não é boa pra ela. Artefato tá usando full. É... Invertido, ok. Metória invertida. Taxa crítica. Pena taxa crítica. Aqui dano crítico. Copo vida. E aqui vida. Tá parado, né, mano? Constelação tem uma. Talento. Tá parado, né? Chong 1, vamos ver. Chong 1, 40. Tá com o meu de ataque no 40, mano? Ó, dano crítico. É, tá baixo, né? Deve tá parado também. Arma tá usando protótipo. Um refinamento 2. Level 90, mano. Artefato, full cry. Beleza. Aqui tem... Tá parado também, né? Artefato não tá upado. Taxa crítica. Pena. Tem dano crítico. Parado também. Parado também, ó. Tô parado, mano. Ó. Level 1, ó. Dano crítico. Pá. E aqui ataque. Eu tenho que botar as paradas certas. Constelação tem 3, mano. Vamos pôr ele aí, mano. Tá lento, 4, 1 em 1. Kai tá parado. Beidou parada. Razor parado. Liza parada. Chiquinho parado. Marca, calma aí. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Quero ver as constelações, já que eles estão parados. Beidou, full constelação. Razor, C3. Liza, C1. Chiquinho, nada. Caralho, mano. Conseguiu a Amber com constelação. Porra. Azarado, mano. Enfim, Nguang e a Chiquinha parada. Agora é o seguinte. Tem essa formação aqui, ó. Que eu vou testar o Danilo, mas eu queria testar com o Diluc também. Beleza. Então vamos lá no boss. Deixa eu ver. Vamos lá no boss de... Voltamos, galera. Vamos no boss de Pyro, tá? Vamos lá no boss de Pyro. Eu queria que tivesse um Hydra aqui no time pra tirar o escudo rápido, né? Ok. Ok. Tirar esse escudo aqui vai ser mó treta, mano. Vai ser mó treta pra tirar esse escudo. E olha o dano que ele já tá tomando já, ó. Esse escudo caísse logo, mano. Olha a vida já, como é que tá da flor, ó. Vai, filhão. Quebra esse escudo. Eu queria que ele tivesse um de Hydra aqui, mano. Ia ajudar bastante. Tirar esse escudo logo. Vai, filhão. Quebra o escudo. Vai, é agora, menor. Vai, vai, pô. Vai, filhão. Quebra. Quebra logo. Aê, quebrou. Então vamos lá. É, Pimba. Pimba. Vai, filha. Bora. Ó, ganhou uma conquista pra ele, ó. Vamos lá. 17k. 18k. Porra, a ponta já levantou também. Nem morei pra caralho. Mas vocês viram que gritando ali deu 17k. Era pra tá mais forte, né? Ok. Pra tá mais forte. Pra matar esse bicho aqui vai ser chato, mano. Tirar o escudo ali de novo, ó. Ó. Essa aqui vai ser chato, hein. Vamos lá. Caiu. Beleza. Usar pedra do Zongli. Vai, vai, filho. Enche, enche. Aí, vamos ver. Pimba. Pô, não tá gritando, mano. Você é louco. Correu. Muito bem. Bom, o dano do Shalda, ele deveria tá dando mais dano. Mas o que eu recomendo nessa formação aqui é botar um Bennett, mano. O Bennett aqui... Aqui que é só rilar o Shalda. Mas o Bennett vai rilar e dar buff. Então, eu acho que o Bennett aqui se sai melhor, tá? Mas tem outras formações que ele pode botar aqui. Então, galera. Comenta o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí